Isso aí galera, essa é a Queda Livre no Centro Nacional de Paraquedismo, eu sou o Cassiano, o Boi, estou aqui na Queda Livre, estou aqui com a... Juliana. Ju, o que você veio fazer aqui em Boituba? Conta para a galera que está te assistindo aí. Conta para a galera. Ixi, quem que foi essa ideia doida aí? Foi do Fábio. Pô, o Fábio que deu essa ideia aí, e ele não vai hoje né? Não vai, está com medo. Legal, então ó, parabéns pelo presente, dá um beijão aí, porque pode ser que acabe a bateria da filmadora. Aí, o que mais sai? E aí Ju, bora! E aí? Dá uma olhada lá fora. Está alto? Está muito alto! Mas está chegando. É no caminho da altura. E aí, vai lá fora? Vamos subir mais, então? Tá muito alto! Olha só! Tá aqui ó, tá aqui ó, tem duas vezes numa pedida de grava, tem alto em! Ha! Bom caldo! Mesmo aqui, vai em sorrir, desculpa! Aessandra! Tá curtindo o voo, eu não sei... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.